A ginástica cerebral é um método desenvolvido há quase 50 anos na Califórnia, nos Estados Unidos. É um método pouco praticado no Brasil. A psicóloga Selma Cordeira é quem vai nos demonstrar os exercícios. Muito obrigada pela sua presença, viu Selma? Obrigada. Vamos fazer o primeiro exercício? Porque, aliás, antes da Selma fazer, eu quero chamar aqui, porque você já deve estar um pouco curioso para entender primeiro os benefícios da ginástica cerebral. É tudo simples, né Selma? Muito simples, fácil e, de uma forma ou de outra, cabe bem a todas as pessoas de qualquer idade. No trânsito, em casa paradinha, numa sala de espera, dá para fazer os exercícios, né? Exatamente. Ok. Então, para você entender um pouco melhor para que resolve isso na sua vida, o que vai te mudar, você vai ouvir agora um depoimento do instrutor de ginástica cerebral, o Carlos Maurício Prado. Ele esteve em Belo Horizonte outro dia e conversou com a produtora Mariana Neto. E o Carlos, ele explica os resultados que nós podemos obter a partir da aplicação da ginástica cerebral. Uma das grandes aplicações é a eliminação do estresse, aumento da atenção, melhora do rendimento. Quando você acorda de manhã, nós, inclusive, preparamos o cérebro com um aquecimento cerebral de 7 minutos. Em vez de pegar no tranco, a pessoa dá a partida instantânea no cérebro e precisa de um tempo mínimo. Porque tem aquela coisa que a pessoa diz, levantar e eu levantei, mas a acordar, a minha cabeça não está boa ainda. Então, ela, antes de sair de casa, prepara o cérebro para um dia de sucesso. Isso faz toda a diferença no dia a dia, na autoestima, no rendimento da pessoa. Faz tanta diferença quanto o Carlos está falando, todo mundo deve estar louco para aprender em casa. Então, vamos lá. Tem uma das primeiras que eu queria que você começasse por ela, porque é uma que a gente usou até na foto de divulgação, que é uma que ele faz ginástica aqui na testa. Como é que funciona? Essa ginástica, eu considero a melhor ginástica de todas, dos 32 exercícios. Porque ela calibra exatamente o seu lado esquerdo e o lado direito do cérebro. O lado direito, ele gosta de novidade. E o lado esquerdo é o lado executivo do cérebro. E os dois têm que se ajustarem para que a gente tenha um bom desempenho, uma boa capacidade. Quando você pega esses dois dedos e coloca na testa, circulando em torno desses dois ossos aqui, frontais, você está, de alguma forma, acalmando e limpando a sua testa daquele acúmulo de confusão mental. Nos dois sentidos, então, horário e anti-horário. Isso, e você vai, então, girando por um minuto. E você vai e vem, e você pode brincar à vontade, circulando e fazendo com que essa pressão não seja tão forte. É um movimento contínuo, de uma maneira, assim, bem harmônica. Quanto mais ansiosa a pessoa está, ela tem uma tendência a fazer muito rápido. Não é aconselhável, porque senão você vai ter um resultado de agitação. Quanto tempo deu ficar repetindo? Um minuto é o suficiente. E quantas vezes por dia, uma vez só, é suficiente também? É bom que a gente recicle durante o dia o nosso estado, principalmente porque são exercícios que facilitam a questão do estresse. Hoje o estresse está violento, a gente convive com o estresse o tempo todo. Quando a gente se sente, né, que a gente necessita, automaticamente você aciona e recicla de novo o seu estado emocional. Está ali ao alcance das mãos, literalmente, resolver essa confusão mental, né? Isso mesmo. Vamos fazer mais um exercício que ainda dá tempo. Ok. Aqui, acorda a audição. Esse é o exercício que chama, que é chamado por eles, né, de ponés da inteligência. Eles fazem o seguinte, colocamos os dedos polegares atrás da orelha. E aqui a gente vem deslizando e a gente vem descendo, massageando aqui as orelhas, movimentos descendentes. E a gente vai estimulando as anteninhas para que a gente melhore a maneira de ouvir e a gente consiga, então, uma melhor comunicação. Porque o resultado de melhor ouvir é de saber dosar o falar e o ouvir. Então, é um exercício perfeito e bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Vai pensando em mais exercícios dos 32 aí que nós vamos aplicar daqui a pouquinho. Agora, vou chamar o intervalo, mas a Selva continua conosco, porque ela vai demonstrar pelo menos mais um exercício no próximo bloco, ok? Tchau, tchau.